Pois é minha gente, nós vimos aí na reportagem no primeiro bloco falando sobre a expectativa dos nossos comerciantes com relação ao dia dos namorados, que é no próximo domingo, uma data em que as pessoas aproveitam para se presentear e aí acaba movimentando o comércio. Aqui conosco está o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Linhares, Marcelo Jaffé, para comentar um pouquinho a situação do nosso comércio, a expectativa para essa data, que é uma data importante, né Marcelo? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, nossos telespectadores, Cláudio. É uma data muito importante, né? O comércio vive dessas sazonalidades de datas para a gente sobreviver. Isso traz um fôlego extra, digamos assim. Traz um fôlego extra, né? Inclusive, apesar de todo esse momento que nós estamos vivendo ser um momento bastante retrativo, mas as pessoas ainda colocam a importância do amor, né? Do namorado, né? Não pode passar em branco, né? Não pode passar em branco em primeiro lugar. Pois é, a gente viu ali que a perspectiva é de que seja assim uma data em que as pessoas vão comprar um presente um pouco mais em conta, né? É. Justamente por conta desse momento, né? Antes de vir para cá, eu olhei alguns detalhes. Nós temos aí um índice de que em torno de 20% a 25% das pessoas estão buscando aquelas lembrancinhas mesmo para não deixar a data passar em branco. Entendi. Mas realmente está retraindo muito e partindo para as lembranças. Eu imagino que o próprio comerciante também entende isso e o que ele quer é, claro, que o seu cliente também não fica endividado comprando coisas muito caras, até porque ele vai perder esse cliente depois, né? É. Nós estamos num período que o crédito está difícil, né? Então a gente tem que aproveitar o espaço também para falar que as pessoas devem fazer compras conscientes, não está no momento de ninguém se endividar. Então eu acho que tem que ser a lembrança, tem que ser isso tudo e não deixar. Nós não podemos nos ater a esse medo. Eu acho que a nossa crise, ela é mais, né? Todo mundo sabe, ela é muito mais política do que econômica. Esse medo de gastar o dinheiro, quem tem o dinheiro, ele acaba não gastando. Então quando você não gasta, você não faz a economia girar e se a economia não gira, dá estagnação. Claro, com consciência, acho que dá para ir levando, né, Marcelo? A gente percebe também, há poucos dias a gente noticiou aqui a questão das demissões no comércio, né? O comércio que é um grande empregador, no estado todo, mas que linhares que tem um comércio muito forte. Como é que está a situação agora? Está estável pelo menos? Ela ainda está em queda, mas tendendo a uma estabilidade, porque também não tem mais, né, lógica você só demitir, 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 daqui a pouco não tem quem vai trabalhar. Você precisa de uma mão de obra ali, né? Ela ainda precisa de uma mão de obra. Eu vou dizer para você que ela não está estável, mas que ela vai diminuir a queda, né? Ela não vai estar em uma queda tão acentuada. Agora, há um momento também que para o empregado, tem que, claro, em todos os momentos, mas nesse, então é valorizar mesmo o emprego que tem, né, Marcelo? Tem que valorizar o emprego que tem. Eu vejo, eu estou no comércio, a gente já sente isso. Há algum tempo as pessoas pediam conta com uma facilidade, porque ela já tinha, ela saía daqui e arranjava emprego ali, hoje não. Então, haja visto que nós estamos aí com vários pontos já para alugar, né, nós não tem mais aquela euforia toda que a gente tinha. Agora, assim, a gente vive ainda uma turbulência política, econômica, tudo junto, né? Parece que as coisas resolveram acontecer tudo de uma vez e para nós aqui em particular tem a questão também da seca. Isso também está afetando o nosso comércio varejista? Muito. Eu vou falar para você um achismo, né, e vou falar de uma maneira de, vamos chamar de senso comum. Se não fosse a crise hídrica que nós estamos sofrendo, talvez nós não estaríamos sentindo essas demissões que nós estamos. É mesmo. Eu acho que ela, no nosso município, ela afetou muito, muito, muito. Talvez até mais do que a própria crise. Muito mais do que a crise. Eu tive, eu tive em reuniões agora em Vitória, está todo mundo lá, assim, muito apreensivo porque o mercado está estagnado. Mas aqui em Linhares, na nossa, na região que depende da agricultura também, foi uma grande queda, uma grande perca para a gente. A gente viu aí, por exemplo, os dados do Conilon, que é o carro-chefe da economia aqui na região, mas claro, e de outras culturas também do nosso agronegócio, quedas absurdas por conta da estiagem, né? Isso acaba afetando, não tem jeito. Acaba afetando. E se você analisar o outro lado da moeda, quer dizer, o café vai subir de preço, o feijão disparou de preço. Nós temos aí algumas coisas que se você for a um supermercado hoje e olhar... É um susto a cada dia. É um susto a cada dia e as pessoas estão deixando até de consumir gêneros de primeira necessidade, como arroz, feijão, e indo para o fubá, indo para o macarrão... Fazendo ali algumas adaptações. Fazendo adaptações, quer dizer, ele não está só trocando de marca, ele também está trocando de produto. O supérfluo, então, nem se fala, né? Nem se fala. Não dá nem para levar para casa. Marcelo, em março, em formação da Fé Comércio Capixaba, aqui do Espírito Santo, o comércio registrou uma retração, uma queda de 5,2% em relação a fevereiro, né? Essa pesquisa foi divulgada pelo IBGE. Como é que o logista, ele consegue assimilar esse impacto? Porque isso mexe diretamente, porque ele tem folha de pagamento, ele tem imposto, tem energia, tem água. Tem que se virar como pode, né? Olha, Claudio, se virar como pode, porque eu te juro que assimilar a gente não nem consegue mais assimilar. Mas não, nós estamos numa estagnação, é onde eu volto a dizer, precisamos sair desse estágio de estagnação. Quem tem pode ir para o comércio, porque é isso que vai fazer a economia realmente voltar a funcionar. Porque cortes todos estão fazendo, e daqui a pouco você não tem mais aonde fazer corte, e esse que é o momento perigoso, que é a subsistência de todo tipo de comércio. Pois é, a gente viu, por exemplo, percebe ali no centro de Linhares, no comércio, alguns logistas, até estratégia mesmo para conter esse gasto que você falou, trocando de ponto, né? Indo para um ponto menor. Indo para um ponto menor. É achando as alternativas, né? Tem que achar as alternativas, né? Entendi. É ponto menor, é... Eu vou dar um dado aqui, um exemplo, né? No meu ramo eu troquei horário de funcionamento para poder me adequar. Para conseguir economizar ali, né? É eu que poderia funcionar tantas horas, estou funcionando menos. Agora, os especialistas, né, da área de economia e de finanças, falam que sim, é um momento também de crescimento, né, como empreendedor. É, eu vou dizer, não é o crescimento... De aprendizado, digamos assim, né, de coisa... Quem não está no ramo não entra agora. Então, nós estamos num momento em que quem conseguir passar, sai muito mais fortalecido. Imagino. E na hora que passar, ele não tem a concorrência do novato entrando. Entendi. Quem não está, não começa a... Agora não é hora para entrar, né? Agora não é hora de entrar. Não é hora de iniciar. Quem entrar agora, quebra. Então, você tem, você vai passar um período. Então, quando a coisa melhorar, os que estão é que conseguem se manter. É, pois é, requer muita criatividade, muita organização, sobretudo, né? É, eu acho que nós temos que lutar muito, a CDL busca isso, é capacitar. Nós precisamos aprender o que é empresário, porque... Nós temos uma grande maioria que muitas vezes perde o emprego e se aventura no comércio. É, o comércio não é também lugar de aventuras, né? Você tem que se planejar bem. Pois é, mas nós temos muito isso. E isso faz parte dos nossos números. Então, nós temos que nos capacitar. Eu acho que a gente está na hora de buscar muito capacitação, conhecimento, saber o que é, precificação de mercadoria. Eu acho que isso é muito importante. Tem parâmetros. Tem muitos comerciantes que colocam preço nas suas mercadorias baseado no que o concorrente está fazendo e aí ele está fadado a quebrar junto com esse concorrente. É, tem que botar ali, de um lado, os custos e do outro, o provável lucro que vai ter, né? O provável lucro, é. Tá certo, quero agradecer muito. Falando nisso, né, a CDL tem uma parceria muito forte com o BANDES, né, aqui na cidade, inclusive com linhas de crédito aí, a juros baixíssimos para quem está precisando de um fôlego aí, nesse momento de crédito, né, Marcelo? Tem uma parceria forte com o escritório aqui, inclusive. O escritório é na própria CDL também. Que joia. E não deixando de falar que nós estamos agora, né, no último dia do namorado, em todo o comércio de Linhares, procure as lojas identificadas, que nós estamos com a campanha. É verdade. Tem, tem a campanha, cada 30 reais em compras, você ganha lá o cupom. e concorrer a oito jantares, né, aqui em Linhares, para comemorar o dia dos namorados. E viva os namorados, né? E viva os namorados. Tá certo. Segundo semestre chegando também, a CDL certamente vai preparar uma campanha aí. Eu imagino que talvez um pouco mais acanhada em relação às outras, mas com certeza teremos uma campanha. É, vai ser, nós teremos a campanha um pouco mais acanhada, porque é o momento que pede. Não tem jeito. Marcelo Jaffé, presidente da CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas de Linhares, participando conosco. Muito obrigado pela presença, Marcelo. Obrigado, obrigado mais uma vez pela oportunidade de o comércio estar presente na mídia. Tá certo. Minha gente, olha, esta edição do Sin Notícias está terminando, mas você, claro, participe conosco. Envie sugestões para o número do WhatsApp que está aí, pode mandar vídeo, foto e sugestão de pauta. É 998506060. Reveja essa entrevista e todo o nosso conteúdo também nas redes sociais. facebook.com.br tvsin Linhares e também no nosso canal direto no YouTube. O telefone da redação é o que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.